O que é a obra, o que é público, todos esses conceitos vão se alterando. Eu peguei por esse ponto de vista do corpo, que é um dos temas, e comecei a pensar como é a questão do corpo do observador na arte. Então a gente vê o desenvolvimento da ciência, tem até um texto que eu escrevi junto com o Fernando, que é outro membro da minha equipe, nosso grupo, que tem formação em física, é programador e artista multimídia também. A gente viu que também na ciência, o observador e o observado eram coisas separadas. Depois a gente percebeu que o observado fazia parte de um contexto, de um sistema. Depois percebeu que o observador também fazia parte desse sistema. Então a gente vê na física e tal, isso daí é muito discutido. Tem várias experiências e tal, que vai falando como tem a física quântica, onde fala que o observador é que cria a realidade e tal. Então a gente foi tendo essa visão mais de sistema, não as coisas isoladas. E o observador tem dois, tem desde o artista no processo de produção da obra, e tem o público que vai observar a obra depois de pronto. E a gente percebe o quê? Que essa relação do corpo do artista na obra, na pintura medieval, não existe a perspectiva ainda. Então a gente não consegue localizar onde está o artista, onde está o ponto de vista dele. Que é uma panorâmica, não tem ponto de fuga, não tem nada assim. Às vezes tem vários pontos de fuga, irregulares, a gente não localiza onde o artista está localizado. Na perspectiva, a gente consegue localizar. Através da linha do horizonte, ponto de fuga, o artista está olhando nesse ponto, ele está sentado, está em pé, a gente consegue localizar onde está o artista. No cubismo, a gente percebe que esse artista está observando o modelo de vários pontos de vista ao mesmo tempo. Quer dizer, quando acontece cubismo, está acontecendo também a teoria da relatividade. Então, tanto os cientistas como os artistas tiveram uma percepção daquela época, sei lá, o conhecimento estava se desenvolvendo, tiveram uma percepção que a relação espaço-tempo era outra. E começaram a, cada um na sua maneira, materializar esse insight, essa nova percepção de espaço-tempo. Einstein, através da teoria da relatividade, Picasso, através do cubismo. Embora, na época, o Einstein, um crítico mandou uma carta para ele falando que tem uns artistas, acho que falando a mesma coisa que o senhor. Ele falou que não, eles estão falando uma coisa completamente ao contrário. Eu estou fixando o observador dentro do sistema para poder entender o fenômeno e os artistas estão pondo o observador em vários pontos de vista ao mesmo tempo. Mas, quer dizer, no fundo é a mesma coisa. Estão tendo visões, uma nova visão sobre a relação espaço-tempo, cada um materializando da sua maneira. E a gente vê no Action Paint, Pollock, que ele está dentro da pintura, ele está dentro da obra, ele entra dentro da tela para pintar. E a Body Art é o próprio corpo do artista que é a obra. Então, a gente vê um percurso dessa relação entre o corpo do artista e a obra que vai convergindo por uma coisa só. O próprio corpo é a obra. E o público também tem essa relação. Desde a contemplação, onde tem uma barreira. A obra é o que é, você só contempla. Na interpretação, não. Cria uma porosidade onde o público pode interpretar a obra. Eu acho que é isso, eu penso que é isso, a obra me leva a entender que é isso. Pode ter várias interpretações. Ela não é uma coisa de imitação única. E a obra participativa, onde aquela plaquinha proibida de tocar, já não funciona. É muito pelo contrário, você precisa tocar. Então, vem toda uma história, que a gente não vai desenvolver aqui, mas que é essa questão da quebra da aura, de ver a obra de arte como uma coisa sagrada, e o artista também. Então, a obra aí não, é uma coisa matérica, que você pode ir lá, tocar nela, que ela não tem essa aura, não é sagrada, você pode tocar, mexer, usar, nesse sentido que os artistas vão trabalhando. Então, a obra participativa, o público tem uma relação com a obra, e com o espaço do museu é diferente. Não é aquela coisa que você não pode tocar, é proibido isso, proibido não. Você tem que vivenciar a obra. E essa integração que eu falo é onde o público é integrado, não é interação, eu tenho o termo interação, mas aí eu falo que é integrado porque o corpo do público está integrado na obra. Então, a gente vê acontecer tanto na relação do artista como do público, essa relação com a obra, uma coisa corpórea muito semelhante, e às vezes a gente critica que o corpo está desaparecendo, o corpo humano, não, ele está cada vez mais presente. A gente percebe aqui, na questão do... só ilustrando, aqui não tem perspectiva, não tem nada, a gente não consegue ver um ponto de vista. É tudo por sobreposição, organização espacial, é uma outra relação. Como o homem pensa o espaço, como o artista organiza esse espaço, profundidade de campo, essas coisas. Na perspectiva, não. Embaixo eu não consegui ainda localizar uma imagem que pudesse... explicar direito essa situação. Na perspectiva, é mais fácil. Que daí é um ponto de vista, então, tem aquelas mesas onde o olhar, o desenho de observação ainda está baseado nisso daí. A gente tem que desenhar com um ponto de vista fixo. Você começa a desenhar assim, depois abaixa aqui, depois vem para cá. A gente faz quase uma imagem cubista, porque são vários pontos de vista que a gente vai emendando. Mas aí tem... o mundo é visto de um ponto de vista. É toda a questão onde já começa a questão da matemática e da natureza. Começa a ver que a geometria está presente na natureza. E começa a descobrir essas leis e transformar isso em algoritmos. O cubismo, essa relação onde o objeto é visto de vários pontos de vista. Tem o futurismo também, que vai saber os objetos em movimento. E o action pente, com o Polo, que é ele dentro da pintura. E a body art, onde o próprio corpo é a obra. Então, a gente vê esse percurso que parece ter um sentido nesse percurso. e o público também, nessa questão da contemplação, da interpretação. A própria postura física, corporal do público frente à obra é diferente. A gente percebe. Aquela postura de pôr a mão para trás, ficar franzendo a testa, ficar olhando a obra, está lá presente na interpretação. Na participação. Opa, está pulando. E nessa última integração, o público tem que estar dentro da obra e fazer a obra acontecer. E aqui, esse paralelo, que acontece tanto na relação com o artista quanto com o público, é um sistema que vai se dialogando. E a gente vê também essa questão do como os corpos se comportam frente à obra. A gente percebe que nos murais, nas grandes telas, como que a gente vê? A gente fica caminhando para poder ver toda a obra. Nas panorâmicas, a gente fica fixo e são as imagens que ficam passando. impressionismo, hiperrealismo, a gente tem essa postura de ir para frente e para trás, porque a imagem se modifica conforme a distância que a gente vai vendo a obra. Na arte cinética, a gente anda, contorna a obra, porque é esse nosso movimento que vai criando a obra. Tem a obra que se mexe também, mas esse tipo de obra na arte cinética é aquela que tem um efeito visual que o nosso movimento é que vai criar a obra. E a obra interativa é onde a gente precisa entrar dentro dela e se movimentar dentro dela para poder que a obra aconteça.